Outra vez, a Brits da Polícia Militar Rodoviária, no posto Suaçuí, na BR-259, em Governador Valadares, apreendeu drogas. Uma dupla de 34 e 19 anos tentou atravessar o bloqueio policial sem serem notados pelos militares, né? Mesmo deixando o carro apagar, né? Ou seja, arranhando a marcha e demonstrando nervosismo. Aí não dá, né, Saulo? É, arranha, é, que eu vou passar despercebido ali na polícia. E arranha a marcha e não sei o quê, e o carro morre. É, não tem como, a polícia está de olho. A reportagem fala sobre isso, balança. Durante a operação antidrogas na BR-259, a equipe policial viu o carro de passeio. O motorista acelerou, ficou junto ao caminhão que seguia à frente. Uma tentativa de escapar das vistas dos policiais que estavam no posto Suaçuí, debaixo do banco do condutor, a PM encontrou três barras de substâncias semelhantes à maconha, vários pedaços e dois cigarros da mesma droga. Durante a operação de combate antidrogas na BR-259, caminho 144, foi abordado o veículo Fiat Palio Corsisa com dois ocupantes. Após a abordagem, o condutor ficou bastante nervoso. E diante dessa atitude suspeita, foi pedido para os dois desembarcarem do veículo. Após o desembarque dos autores, foi constatado no banco do motorista três barras semelhantes à maconha e mais dois cigarros de maconha. O motorista, ao descer do carro, arremessou dois aparelhos celulares no asfalto na tentativa de danificá-los. Segundo informações, ele havia comprado as drogas em Governador Valadares e pagou o valor de R$ 3.500,00 por elas. E que iria vender na cidade de Mantena, cerca de 120 quilômetros de distância do local onde foi preso. Vale ressaltar que o autor da arma de fogo, ele já foi preso no mês de março com duas armas de fogo. E agora, com mais uma arma de fogo, um simulacro que foi encontrado de pistola, mais essa droga. A equipe policial entrou em contato por telefone com o policiamento de Mantena e com o mandado de busca e apreensão, encontrou na casa do suspeito preso em Valadares um revólver calibre .38, nove munições, réplica de pistola e três rádios comunicadores. Foi perguntado ao autor se tinha mais drogas na sua residência. E este declarou que na sua casa, na cidade de Mantena, existia mais um revólver calibre .38. Diante dessa informação, a equipe de RV da cidade de Mantena deslocou até a sua residência e arrecadou uma arma calibre .38, nove munições e três rádios comunicadores que é usado comumente no tráfico de drogas. E diante dessa toda situação, a arma, os monitores, a droga e os autores foram presos, apreendidos, a marcadoria encaminhada a essa delegacia para as demais providências cabíveis.